Já descobri, já descobri porque é que esta máquina estava sem potência. Esta mola estava mal colocada, tenho que tirar as luvas senão não consigo. Luvas de nitrilo com massa consistente, tem que ser raw. Acontei aqui o motor, o motor está gripado já. A mola esteve no sítio errado durante muito tempo e esteve a forçar o motor. Ora o motor começou a ficar descompensado, começou a ficar desincronizado. Porque ela trabalha, só que faz esta oscilação, parece que isto não está com aquele de trabalhar contínuo. Eu disse ao cliente se eu queria meter o motor ou não. E o cliente disse, siga, o cliente é que manda e eu só executo. Se o cliente disser, não fica assim, a máquina fica assim. Já fiz o meu trabalho, que foi pôr a máquina a funcionar. Esta peça aqui, que é o motor. O motorzinho vai para a box, para desmantelar. É o que acontece, quando os barbeiros querem fazer o papel de reparadores. Eu vi logo, me cai logo, que esta mola estava mal colocada.